A Sincrofisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. O Conselho Municipal do Esporte emitiu nesta quinta-feira um comunicado a todos os representantes das equipes que disputam o Campeonato Regional de Futebol de Salão 2016. O comunicado informa que a equipe nacional Zanard Ecos, baseada no artigo 55 do regulamento, perdeu os pontos do jogo da última sexta-feira, 22 de julho, por VO, marcando uma vitória pelo score de 1 a 0 para a equipe adversária. O comunicado ressalta também que a equipe pagou a quantia de R$ 500 dentro do prazo de 24 horas antes da rodada que ocorre nesta sexta-feira, 29 de julho. E a equipe está apta a participar das demais rodadas.